Mais de 3 milhões de estudantes vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem tem como objetivo avaliar o nível de aprendizado dos jovens. As provas ocorrem dois domingos deste mês de novembro, nos dias 13 e 20. Eles devem passar os dias inteiros fazendo provas. E as notas obtidas podem servir de ingresso em universidades públicas. Esse é um dos destaques de hoje. Veja também, comissão mista que analisa candidatos à certificação, responsabilidade social e troféu Destaque SC, entra na reta final. Agricultura familiar tem novas regras para acessar programas federais. E massa polar derruba temperaturas em Santa Catarina, risco de neve é mantido e defesa civil segue em alerta. E ainda a agência de notícias da Assembleia Legislativa chega a 10 anos de serviços prestados. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. Chega na reta final a análise para aqueles que receberão a certificação de responsabilidade social e troféu Destaque SC. A comissão mista que se reuniu mais uma vez no Parlamento catarinense. A comissão mista que organiza a certificação de responsabilidade social e o troféu Destaque SC realizou na Assembleia Legislativa uma reunião presencial para finalizar a etapa de análise dos balanços sociais inscritos para a certificação deste ano. O grupo examinador é composto por representantes técnicos de órgãos públicos e da sociedade civil catarinense. Ao todo são 10 entidades envolvidas nas análises. Mais de 90 empresas e entidades sem fins lucrativos participam desta edição. Estamos chegando no final, na caminhada final. Quarta-feira agora a gente finaliza esse processo de certificação partindo também para o processo do troféu, da análise do troféu. Ou seja, as empresas que receberam a avaliação positiva como certificadas para a responsabilidade social agora entrarão em uma segunda etapa, que é a segunda etapa do troféu, a análise do troféu. Após o resultado final, a comissão mista passa a avaliar entre os selecionados as entidades e empresas que se destacaram para a premiação do troféu Destaque SC. Os resultados dos julgamentos serão oficializados no dia 31 de novembro e a solenidade de premiação está marcada para acontecer no dia 5 de dezembro na Assembleia Legislativa. Agora vamos falar de duas instituições que desenvolvem um trabalho de apoio às pessoas que sofrem de esclerose múltipla e amiotrófica. Confira na reportagem de Rubens Cardiga. A inauguração do Centro de Atendimento Especializado em Esclerose Múltipla e na ELA, que é a Esclerose Lateral Amiotrófica, é a realização de um sonho, que nasceu da dor e se transformou em uma grande onda de amor. Cerca de cinco anos atrás, a promotora de justiça aposentada, Larissa Takashima Orix, descobriu que era portadora da doença. E, uma das consequências é a perda da habilidade da fala. Por isso, nessa reportagem, quem fala sobre as duas doenças é a Suelen Alves, que é portadora de esclerose múltipla. Essa parceria já vem desde julho do ano passado, desde julho de 2021, que a gente resolveu articular politicamente por direitos tanto da ELA, da Esclerose Lateral Amiotrófica, quanto da Esclerose Múltipla. E daí a gente viu que ia dar certo, porque a gente ia ganhar cada vez mais força, notoriedade. Por isso que a gente resolveu, juntas, dar as mãos. Suelen, que já presidiu a Aflorem, entidade da Grande Florianópolis que apoia os portadores de esclerose múltipla, esclarece as razões da abertura da sala localizada no bairro Trindade, em Florianópolis. Nós estamos localizados próximo do HU, onde os pacientes são atendidos, tanto de EM quanto de ELA. E o objetivo aqui é realmente atender. Então, criar programas para esses pacientes de EM, esclerose múltipla, e de ELA, a esclerose lateral. Então, aqui na sala é atendimento mesmo, e fazer programas e divulgar bastante, mas aqui mesmo é atendimento. A atuação das duas organizações, agora unidas por terem uma sede em comum, também atua para ampliar o conhecimento dos médicos e da população em geral sobre as doenças, e usa o exemplo da Larissa para demonstrar a importância do esclarecimento. A união de esforços contribui para as pessoas que têm esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla. E quais os caminhos para buscar os remédios que precisam e os equipamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde? Quem não tinha condição, vamos falar na ELA, quem não tinha condição, morria. Quem não tinha condição realmente ficava muito difícil. Então, a pessoa tinha que pagar, por exemplo, a Larissa, ela consegue arcar com as despesas dela, pela condição financeira, mas e as pessoas que não têm? A mudança na forma de acessar programas da agricultura familiar pretende beneficiar os produtores rurais e que passam a contar com uma base de dados unificados do governo federal. A partir de 1º de novembro, o acesso a ações e programas para geração de renda para os agricultores familiares deve ser feito somente pelo Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. Segundo o Ministério da Agricultura, a alteração acontece em razão do fim do prazo de emissão da DAP, a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, no final de outubro. A ferramenta foi adotada para identificar e qualificar as unidades familiares de produção agrária. Com a alteração, o cadastro passa a ser a principal forma do agricultor acessar os programas federais. Ele será usado, por exemplo, para a aposentadoria rural. Segundo o Ministério da Agricultura, toda a migração para a nova rede cadastral já foi feita e a expectativa é que até o final de 2023, mais de 2,5 milhões de famílias de agricultores sejam beneficiados com o registro de inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. O sistema é integrado às principais bases de dados do governo federal. Caso seja detectada alguma inconsistência, não será permitida a conclusão da inscrição até que a pendência seja corrigida. A seguir, previsão de frio intenso e vento se confirma e Defesa Civil mantém a alerta. Voltamos e com o alerta da Defesa Civil de Santa Catarina. A instituição que se reuniu ontem para traçar estratégias de como proceder em relação aos eventos climáticos previstos. Os meteorologistas emitiram avisos e mantêm o monitoramento sobre possíveis mudanças. Ontem, estivemos no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o CIGERD, que é a sede da Defesa Civil. Um trabalho totalmente técnico e de gestão. Mesmo não sendo o evento mais crítico esperado pela Defesa Civil de Santa Catarina, Os efeitos fazem com que a instituição organize a estrutura para qualquer ação e reação. A previsão para os próximos dias é de frio intenso, com pequena possibilidade de neve na serra e queda brusca nas temperaturas em níveis negativos, nas áreas mais altas do estado. Também a previsão de vendaval e agitação marítima. Associado a isso, há condição de precipitação invernal, ou seja, uma chuva congelada e uma remota possibilidade de neve, o que aqui não seria o caso de algum risco associado para a Defesa Civil. O que a gente alerta à população é quanto à precipitação invernal, essa chuva congelada, e a possibilidade de congelamento de pistas nas áreas mais altas da Serra Catarinense. A Defesa Civil atualizou um aviso marítimo associado à agitação marítima e a algumas rajadas de vento que podem ocorrer devido a essa incursão dessa massa de ar polar, ventos de quadrante sul um pouco mais intensos, porém estamos trabalhando com valores entre 40 e 60 km por hora. O monitoramento é feito e os avisos e alertas são disponibilizados em todas as plataformas de comunicação da Defesa Civil, além do site Mídias Sociais. No caso de avisos, se for alerta a curto prazo de tempo, com cerca de duas horas de antecedência, podem ser enviados por outros meios. E caso de emissão de algum aviso com risco alto, há envio através do sistema via SMS. Enquanto o Serviço de Meteorologia da Defesa Civil trabalha acompanhando a evolução do cenário, a Diretoria de Gestão de Riscos planeja ações de respostas em caso de ocorrências mais graves. Recentemente a gente também saiu de um evento climático um pouco desfavorável, onde a gente operou as barragens e isso aconteceu de maneira satisfatória. Utilizamos também toda essa estrutura, tanto de equipe, mão de obra, também dos nossos centros de logística, dos nossos centros regionais. E isso tudo funcionou colaborativamente para que a gente tivesse um bom atendimento àquela situação pretérita. Então, para essa situação agora, a gente também já está se preparando para coordenar essas ações e fazer tudo da melhor forma possível. Por conta das previsões que se desenham, a Defesa Civil disponibiliza os canais de comunicação com as Defesas Civis locais, como o telefone 199. Aos que ainda não recebem alertas por meio de mensagem de texto, pode fazer o cadastro. Basta enviar o CEP para o número 40199. Pois é, e as previsões se confirmaram. Hoje pela manhã já teve registro de neve em Urubici, na Serra Catarinense. E os ventos, também em Urubici, chegaram a 102 km por hora. O alerta da Defesa Civil segue durante os próximos dias em relação às temperaturas que devem se manter amenas nas áreas mais baixas e um pouco mais frio também nas regiões mais altas. Os cuidados mais intensos devem ser com idosos, pessoas doentes e também os pets, obviamente. Hoje vamos conhecer as fadas bordadeiras do projeto A Flor da Pele. Voluntárias que servem crianças e atendem as crianças hospitalizadas e idosos com Alzheimer. Confira no próximo ponto org o projeto A Flor da Pele, que reúne mulheres talentosas com o objetivo de fazer o bem. Elas não são só bordadeiras, são fadas bordadeiras que espalham a magia do amor. Para quem trabalha no projeto, para quem é voluntária, a emoção é muito grande, sabe? Porque quando a gente está bordando, você não está preocupada com a sua própria vida. Você está preocupada, como disse a Sol, se o ponto está saindo bem, se aquela cor está adequada àquele desenho, sabe? A sua preocupação agora é fazer um trabalho bonito. Esse projeto, assim, é fundamental na minha vida. Eu faço com muito amor, eu faço com muita alegria, eu venho com muita vontade, muita disposição. E estou sempre pronta para ajudar a todas as crianças, a todas as fadas, trazer alegria, amor, carinho. Isso é que eu aprendi nesse projeto. E essa doação faz toda a diferença. O programa.org estreou hoje às sete e meia da manhã e reprisa às nove horas da noite aqui na TVA. E o Exame Nacional do Ensino Médio acontece em novembro. E aí, durante dois domingos consecutivos, nos dias 13 e 20 de novembro, os participantes do Enem respondem a questões da prova que hoje é considerada a principal forma de acesso a universidades do Brasil. O Enem de 2022 será realizado em dois domingos consecutivos. Nos dias 13 e 20 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio acontece para os mais de 3,3 milhões de inscritos na principal forma de acesso às universidades públicas e privadas ao redor do país. No primeiro dia, os alunos vão ter cinco horas e meia para responder 90 questões sobre linguagens, além de ciências humanas e suas tecnologias, e por fim, a redação. No domingo seguinte, é a vez da prova de ciências da natureza e de matemática, nos dois casos com as respectivas tecnologias. Os alunos vão ter cinco horas para responder as questões. A organização do Enem reforça que os portões serão fechados à uma da tarde e o começo das provas ocorre à uma e meia da tarde. Desde o dia 24 de outubro, os estudantes inscritos podem acessar a página do participante e verificar o local de prova. Depois do intervalo, você vai saber o que é a Agência da Assembleia Legislativa que comemora 10 anos de serviços prestados. Estamos de volta e eu vou te apresentar agora o dono de um timbre de voz inconfundível e incomparável. Saulo Tavares comemora neste ano 60 anos de rádio. A trajetória de Saulo em Brusque, no Vale do Itajaí, chega a se conflitar com a história da sétima emissora mais antiga do Estado, a Rádio Araguaia, que também é de Brusque, no Vale do Itajaí. O rádio, para mim, é o meu psiquiatra, é o meu psicólogo. Eu comecei a trabalhar no rádio em outubro de 1962. Naquela mesma edição bem artesanal, onde rodavam 78 rotações e o vinil, o simpático, histórico bolachão. Aí comecei a trabalhar como cenoplasta, depois como doctor comercial, como apresentador de programas de auditório. E começou também a minha militância na área esportiva, como repórter, mais tarde como comentarista. E como repórter, eu tive o privilégio de conhecer muitos amigos da crônica catarinense, em Florianópolis. E no início era muito difícil, né, você fazer uma transmissão, principalmente fora de Brusque. Era com muita dificuldade, mas uma dificuldade que hoje em dia a gente lembra e dá saudade. Porque com os programas de auditório ao vivo, com duplas sertanejas, a gente fazia abertura e a propaganda era feita ao vivo. Era tudo música ao vivo, com duas violinhas, um acordeon, então não precisava de cenoplasta. Eu só ligava o microfone e fazia a apresentação. Era bacana, porque cada um satisfazia o seu ego pessoal. Eu cantei no programa de auditório da Rádio Araguaia. O senhor também escreve e compõe, né? Tem algumas composições sertanejas, né? Sertanejas, às vezes de cunho romântico, porque eu sou apaixonado pelo interior, pelo canto dos pássaros. Algumas dessas suas composições foram gravadas? Sim, foram várias gravadas, né? Eu gostaria de sofrer, de sonhar, noturnamente vigiar sua janela, olhar a lua que no céu desponta, mostrar a todos que você é bela. Então o sucesso do rádio é isso aí. Talvez, nos 60 anos de rádio, é a época de mais felicidade para mim no rádio agora. E o Memórias da Imprensa você acompanha aqui na TVA e também pelo YouTube, arroba Assembleia SC, e a estreia dessa edição será amanhã. Falando ainda em comunicação, hoje a Agência de Comunicação da Assembleia Legislativa, que leva para os catarinenses as notícias do Parlamento, comemora 10 anos de história. Levar informações sobre o que é discutido e aprovado no Parlamento para a população catarinense. Esse é o principal objetivo do site da Agência L, a Agência de Notícias da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que completa 10 anos no dia 1º de novembro. Lançada em 2012, a página foi criada com o propósito de unificar toda a produção jornalística dos veículos da Diretoria de Comunicação Social da Alesc. Desde o lançamento, uma década atrás, foram quase 3 milhões e meio de acessos, feitos por cerca de 2 milhões de usuários diferentes. São números expressivos, números que nos deixam extremamente felizes e orgulhosos, porque mostra o potencial da Agência L e a importância desse serviço que é prestado pela Diretoria de Comunicação Social, que leva a informação aqui do Parlamento catarinense, que é a grande caixa de ressonância da política e da democracia de Santa Catarina para todas as regiões do Estado. Então, é uma data muito especial para todos nós e a gente tem que comemorar, porque desempenhamos o nosso papel aqui e a gente sabe que os catarinenses, lá na ponta, recebem as informações que lhes são de interesse. Todas as reportagens e imagens produzidas pelos jornalistas e fotógrafos da Agência L ficam disponíveis no site para o público em geral e também para a imprensa. Matérias produzidas pela Rádio L e pela TVA também podem ser acessadas através do site agencial.alesc.sc.gov.br, além do material produzido pelos assessores de imprensa dos gabinetes dos deputados. Em 10 anos foram veiculadas quase 12 mil matérias, mais de 9 mil galerias fotográficas, além de 14 mil notícias produzidas pelos gabinetes e 300 reportagens especiais. Boa parte do conteúdo é reproduzido por jornais e sites de todo o Estado. A capilaridade da Agência L é incrível, nós chegamos em todos os rincões do Estado por meio dos veículos de comunicação, jornais impressos, rádios, TVs e também para o nosso usuário final, para o catarinense que tem acesso ao nosso conteúdo pelo site da Assembleia Legislativa e também pelo site da Agência L. Se a gente fizer uma soma simples e a nossa equipe fez essa soma, desses 10 anos, nós temos mais de 40 mil reportagens publicadas e ofertadas aos veículos de comunicação e também à nossa população. Então, a missão está sendo cumprida e muito bem cumprida por quem passou e também por quem está aqui. Em nome do Nicolas, eu também quero parabenizar todos os profissionais que compõem a agência, desde jornalistas, fotógrafos e aqueles que fazem uma participação também na TVAO. Ou seja, essa virada de mês, outubro e novembro, a comunicação da Assembleia Legislativa comemora os aniversários da TV e também da agência. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias no nosso site, redes sociais. E é lá que você confere também tudo que os deputados executam aí por meio do Parlamento catarinense. Uma ótima tarde, amanhã é feriado, mas tem programação da TVAO. Não saia daí e eu volto na quinta-feira. Até lá!